Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma lista de primeiros socorros, né? Pra quem tá querendo aí parar de fumar, tá pensando em parar de fumar, ou quem tá tentando, é bom você sempre ter uma lista ali, né? Com as coisinhas que você tem que fazer antes de pensar em colocar o cigarro na boca. Porque todos nós temos dias ruins, e passamos por esses dias. E ainda mais pra quem tá ali tentando parar de fumar. E muitas vezes pela fissura, pelo tempo da abstinência, vem aquela vontade grande de querer parar de fumar. Mas antes de você pensar nisso, escreva no papel, pegue lá a caneta, o caderno, e anote ali umas coisinhas que, exemplo, eu vou fazer antes de pensar em colocar um cigarro na boca. E eu também trouxe aqui, né, umas dicas aí pra você. Se você quiser escrever, vou deixar aqui embaixo também, no inbox aqui, vocês abrem aqui. E eu vou ler pra vocês algumas coisinhas aí que você pode, antes de pensar em colocar um cigarro na boca, você deva fazer. Então eu vou lendo aqui com vocês. Primeiro, uma coisa que vocês podem estar fazendo, né? É... Cheque se tomou a quantidade de água. Recomendada, dois litros ou mais estar hidratado, aumentará a sua vitalidade e energia. Gente, depois que, assim, uma coisa, tanto na minha alimentação saudável, eu tomo no mínimo uns quatro litros de água por dia. Tá? É bastante mesmo. Então a gente tem que estar hidratado. E uma das coisas pra quem tá pensando em parar de fumar, ou está aí tentando, é... Beba bastante água, tá? Isso ajuda bastante. Número dois, saia pra dar uma caminhada, né? Onde você estiver, movimente-se um pouco, vai renovar seus ânimos. Passear mesmo, gente. Pensou em fumar? Vai dar uma voltinha. Vai caminhar na rua, no quarteirão, quem tem área verde, quem não tem. Olha os carros, olha o que tá passando, tá? É muito bom. Número três, pratique uma respiração, né? Consciente por alguns minutos. Fazer aqueles minutos, né, de respiração, uns dez minutinhos, ajuda muito também, tá? Número quatro, tome mais um banho, relaxante. Inspire novos pensamentos. Sempre bom mesmo, gente, tomar mais de um banho, né? Nos primeiros dias ali, vai te dar vontade. Você pensou, vá lá e toma um banho. Número cinco, faça uma oração. Esse é o momento ideal para exercitar a sua fé. Também. Sempre busquei, quando eu estava, né, na tentativa lá, nas primeiras semanas, sempre orando e pedindo para eu tirar todas as minhas vontades e pensamentos, sabe? Conjugar coisas boas na minha vida, pensamentos bons para eu tirar do cigarro, tá? Então faça uma oração em que você acredita. Aí, do outro lado. Número seis, tome um relaxante muscular. Se sentir muita atenção, tá? Número seis, né? Número sete, assista um vídeo que para se nutrir. Vídeos de motivação, de humor, de um assunto que distraia você. Não só vídeo aqui no YouTube, né? Como um filme, algo que agrade. Passa a assistir mais vídeos. É muito bom também, tá? Número oito, realiza uma tarefa da lista de tarefas semanais. Trocar o olho do carro e cortar o cabelo, marcar dentista, cumprir essas tarefas, sempre nos dar uma sensação de bem-estar. Tá, gente? É isso mesmo. Procure fazer coisas que você gosta, da sua rotina ali, do trabalho. Algo de diferente. Agora vamos para o nove. Entre em contato com alguém de confiança e peça apoio. Isso é muito importante. Quem está do teu lado, falar para tua mãe, amigo, namorado, irmão. Para estar te apoiando, tá? Estar te ajudando. Então é bom você sempre estar ligando, estar conversando nessas horas, nesse momento de aflição. Número dez. Capriche no seu padrão de linguagem. Escolha palavras positivas para expressar-se, evitar ficar se queixando o tempo todo. Suas palavras têm o poder de criar sua realidade. Isso é uma grande verdade, né, pessoal? As palavras têm poder. Então, procurar sempre, mesmo que o dia não está lindo e maravilhoso, mas procurar sempre positivo. Pôr coisas boas, tá? E para não deixar nada negativo aí. Vamos lá. Número onze. Faça uma série de exercícios de alongamento ou se espreguiça demoradamente. Exercícios físicos. Procure uma atividade também. Você aí que está parado há muito tempo ou não faz. Procure uma atividade na academia. Faça alguma coisa que você gosta. Entendeu? Procure colocar uma nova rotina aí. E atividade física é muito bom para quem, né, está aí parando de fumar. E agora vamos para a doze. Marque um passeio com o seu melhor amigo. Tá? Muito bom. Isso mesmo. Marque um passeio. Se deu a vontade, já liga. Ó, fulano, vamos dar uma volta. Vamos no parque. Vamos tomar um sorvete. Tá bom? É isso aí. Foram doze dicas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E incluam mais coisas também, né, que vêm na sua vida, na sua rotina. Mas isso aqui é só uma dica de como você deve reagir nesses casos. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de primeiros sacarros. Se gostaram, deixe seu joinha aqui. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas, né, possam ver essa lista. Quem aí está parando de fumar também. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!